Mala sem alça Tão distante para te dizer Te amo e não posso esconder Amor, faz grito em meu olhar Eu amo só você Amor, juro jamais te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração vê que é pra sempre essa paixão Posso sentir Estar em mim Nunca existiu amor igual Você está em mim É paixão fatal Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Não me sai do pensamento Só vou te dar prazer Só vou te dar prazer Amor Amor, tá escrito em meu olhar Eu amo só você Amor, juro jamais te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração vê que é pra sempre essa paixão Posso sentir Posso sentir